Fala galera, tudo bem? Danilo aqui, canal Podcar. Vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como nunca mais pagar em PVA no teu carro. É, se você tem o direito de não pagar mais o PVA, é nesse vídeo que você vai descobrir como que faz isso. Mas antes de continuar, já aproveita aí, se inscreve no canal pra você ficar por dentro dos próximos vídeos. Gente, existe um dos benefícios que é praticamente um dos mais vantajosos pra quem é PCD e vai comprar o carro, né? Que é a isenção do IPVA. E por que a isenção do IPVA é um dos mais vantajosos? Primeiro, você pode usar em carro novo e carro usado também, né? Essa questão do carro usado é muito boa. Às vezes você não quer comprar um carro e esperar toda papelada, né? Fazer toda aquela documentação. Você compra um carro usado, tira o IPVA e pronto. Olha que beleza. E dependendo, você pode escolher qualquer modelo que você quiser, né? Porque carro usado, você não precisa ficar somente preso àqueles modelos do site, da concessionária, né? Da marca Zero Kilômetro que estão disponíveis. Não. Você pode comprar um Corolla usado, um Jetta usado, né? Um Cívico usado e qualquer outro carro que você queira pra tirar a isenção. Até BMW, se você quiser, você compra pra pedir isenção do IPVA. Agora, a questão é o seguinte, né? O que vocês precisam saber das regras, tá? Então, primeira coisa, anota aí. Eu vou explicar pra vocês as regras, tá? Existe regra pra você tirar a isenção do IPVA. Como ele é o imposto estadual, cada estado tem uma regra diferente, né? Aqui em São Paulo, basicamente, o que você precisa obedecer? Se você mora em qualquer lugar, qualquer cidade do estado inteiro de São Paulo, você precisa obedecer a regra de R$ 70 mil. O carro, ele tem que custar até R$ 70 mil. Onde que eu vejo isso? Você vê na tabela de valores venais da Secretaria da Fazenda. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ver. Mas se você digitar aí no Google, tabela de valores venais da Secretaria da Fazenda de São Paulo, ele já vai abrir. É bem um documento, assim, PDF, bem grandão. E tem praticamente todos os carros lá. Então, ou seja, não é tabela FIP, não é o preço da loja, não é o preço da concessionária, não é o preço que você paga no carro, não. É tabela de valor venal, tá ok? E aí você faz o seguinte. Quando você for comprar o teu carro, imagina você quer comprar um carro usado aí, e você vai na loja lá, ele tá custando, por exemplo, R$ 68 mil. Aí você fala, pô, legal, né? Não é R$ 70 mil. Então, eu consigo tirar a isenção do IPVA? Depende. Vai na tabela de valor venal. Porque às vezes, você tá querendo comprar um carro de R$ 68 mil, mas lá na tabela ele tá valendo R$ 72 mil. Já era. Aí você não vai conseguir. Você tem que esperar na tabela de valor venal ele abaixar e ficar com preço menor. Beleza? Por isso que é interessante você ficar acompanhando a desvalorização dos carros. Porque às vezes você tá querendo comprar lá, por exemplo, num primeiro semestre do ano, e ele tá um preço. Aí você espera passar o tempo, espera a Secretaria da Fazenda atualizar a tabela, e aí você pega um preço reduzido, né? Eu não sei exatamente quando que eles mudam. Deve ser um processo anual, né? Se eu não me engano. Mas o que eu tô querendo dizer? Considerem sempre a tabela de valor venal, tá? Ah, Danilo, eu vou comprar um carro zero. Não é usado. E aí? O que eu faço? Mesma coisa. Tabela de valor venal. Por que que os carros PCD, eles saem assim, de R$ 69 mil, R$ 990 mil, né? Por R$ 50 mil lá, por R$ 50 e poucos. Por quê? Pra não passar dos R$ 70 mil. Então imagina, você vai comprar lá um carro que tá custando R$ 75 mil, e ele cai, por exemplo, pra R$ 65 mil, R$ 10 mil de desconto, o preço que você deve obedecer é o de R$ 75 mil. Porque provavelmente esse preço é o que tá na tabela, e não o preço depois da isenção. Por exemplo, nesse caso, isenção do IPI só, né? Porque passa de R$ 70 mil. Então toma cuidado com isso aí. Eu já ouvi algumas concessionárias em alguns lugares falando, não, o preço da nota a gente consegue fazer isenção de IPVA? Bom, eu nunca vi, eu nunca fiz, nunca vi ninguém fazendo. Se você quiser tentar fazer isso, pergunta antes na Secretaria da Fazenda se é válido pra você não comprar o carro e na hora aí de fazer isenção não conseguir. Então é um alerta aí pra vocês, beleza? Agora, vocês já sabem a regra, né? É basicamente essa a regra, não tem uma outra, assim. Você pode comprar carro importado, se for usado, né? Carro importado, carro de qualquer marca, assim, exceto, lógico, carro que não seja de uso comercial, né? Picape, furgão, caminhão, essas coisas. Tem que ser veículo pra transporte de passageiro mesmo, que se enquadra na categoria de PCD. Então, beleza. Danilo, sei as regras, né? Já me falou quais são. E agora, como que eu faço o IPVA? Como que eu vou pedir a isenção do IPVA? Eu, desde 2013, né? Quando a gente comprou o nosso primeiro carro PCD aqui em casa, que eu sempre faço isenção do IPVA. Então, todos os casos que eu compro aí, usado, tudo mais, até zero que eu já comprei, eu faço isenção do IPVA, né? Sozinho, tranquilamente. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que faz, tá? Existe um sistema da Secretaria da Fazenda que se chama CVEI, né? Aqui em São Paulo, tá, gente? Tô falando do estado de São Paulo. Esse sistema, você consegue fazer o pedido totalmente online. Então, se você, por exemplo, tem um carro zero KM, obrigatoriamente, você já precisa ter feito o IPI e o ICMS, né? Então, considere isso daí. Pra pedir isenção do IPVA do carro zero, você tem que ter passado pelo IPI e pelo ICMS. E você faz aqui a isenção no sistema CVEI. Ele vai te pedir alguns documentos específicos, mas essa parte talvez vocês não vão conseguir entender, porque tem que saber como é que faz o IPI e como faz o ICMS também, né? E esse vídeo, o foco é mais o IPVA. Mas só pra que vocês saibam. Agora, se o seu caso for carro usado, né? Que também é uma possibilidade muito boa, aí você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que baixar alguns laudos, né? Os que são os laudos médicos da Receita Federal, de acordo com a sua deficiência. Então, existe também um site. Eu vou deixar o link aqui também dos laudos pra você baixar. E esses laudos, eles são separados por doença, né? São mais ou menos umas 4, 5 folhas, dependendo da sua doença. Então, por exemplo, a deficiência física tem lá o link certinho, né? Pros laudos de deficiência física. Ah, é deficiência mental? Ok, tem lá os laudos também. Ou seja, cada deficiência tem um grupo diferente de laudo pra você baixar, tá? Baixa, vai no seu computador, imprime esses laudos, leva lá no teu médico. Você pode levar no médico privado, tá? Você pode levar no médico público do SUS, ou você pode levar numa clínica médica direto do DETRAN. Eles fazem também isso pra você, é bem legal. Quando é do DETRAN, assim, até é mais rápido, né? Se for médico privado, você tem que baixar também uma espécie de um comprovante, né? Que eles preenchem lá também, uma ficha, pra justificar que aquele hospital integra o sistema SUS. Importante, tem que fazer parte do sistema SUS, tá bom? Pra você conseguir ter acesso. Então, você pegou lá, levou lá na clínica, o médico vai preencher tudo, carimbar, assinata, todas as folhas, blá, 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 tudo certinho, bonitinho. Por quê? Porque no sistema se vê, depois você vai precisar tirar foto dessas folhas e mandar pro sistema, entendeu? Você tem que bater foto lá, propôr de todas as fotos, juntar lá no arquivo e mandar. Eles vão pedir esses laudos todos preenchidos e assinados, e mais uma série de documentos, como, por exemplo, a sua CNH especial, né? Se você for condutor, eles vão pedir documento do carro, claramente. Vão pedir também, se eu não me engano, comprovante de endereço? Comprovante de endereço eu não sei, mas tem a listinha aí, né? Dá pra ver aí no vídeo o que eles pedem e outra. Se você também não conseguir ver aqui, é só você acessar o link do sistema se vê, que lá vai ter todos esses detalhes, né? Pra você saber o que precisa de documento ou não. É muito fácil mexer no sistema, gente. Baixa lá, entra no link aqui, faz o seu cadastro. Se você, por exemplo, já tem cadastro da nota fiscal paulista, aqui de São Paulo, usa o teu CPF e a mesma senha. Se você não tem, faz um cadastro novo. É super rápido. Na hora você faz. Coloca teus dados lá. Preenche tudo bonitinho, tudo que ele pede. E vai ter lá os campos. Ó, isenção do IPVA. Ah, é pra carro zero? É pra carro usado? Ah, você precisa desses documentos aqui? Você precisa desses documentos aqui? É a coisa mais fácil, gente. Se eu for resumir pra vocês, o que que é? É pegar documento, bater foto e subir pro computador. É pegar o documento, bater foto e subir pro computador. É isso. É só isso. E preencher o sistema, lógico. Mas o segredo é esse. É bater a foto que eles pedem. Porque hoje é tudo digital, né? Hoje é tudo internet. Ao invés de você pegar os seus documentos todos e ter que levar lá, pessoalmente, não. Você bate a foto, sobe pro sistema e pronto. Eles vão analisar tudo certinho. Se tiver ok, eles te dão uma resposta num prazo médio de 58 dias. Aqui em São Paulo, mais ou menos, né? O período. E pronto. E é isso. Acabou. Não tem segredo. Não paga nada. Não tira dinheiro do bolso. Faz sozinho o negócio e manda lá pro sistema. Tá? Agora, se você ainda tiver com dificuldades de fazer isso daqui, não tem problema. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu posso te ajudar lá no Instagram. Eu tenho algumas postagens lá que eu sempre faço pro pessoal. Ou você também pode comentar aqui e a gente vai conversando, né? Tem muita gente que sabe fazer. Pode ir te ajudando também. Mas o segredo é esse, né? Deu pra entender? Se você conseguiu entender, beleza? Se você ficou com dúvida aí, deixa aqui no comentário pra gente conversando. E se você gostou do vídeo, aproveita pra curtir. Aproveita, compartilha aí também. E eu aguardo vocês no próximo. Beleza? Valeu.